Vamos ver se ele vai conseguir entrar aí, olha rapaz, esse aqui ó, nesse momento, passando aqui, ela é tri, é tri, é tri, tri tem, trem, né, ela quantos metros tem aqui ó, de comprimento, a comprimento aí é 25 metros, né, na média aí nesse momento, o cara conseguiu, ele entrou errado, nesse momento vai subir, ali tá aqui, ele passou aqui na, é, subindo, mas acho que ele vai conseguir subir ali na ponte, vamos lá, vamos ver se ele consegue nesse momento, você que tá ouvindo nesse momento, tá aqui na Caxeira o Viajante, né, então vamos pegar aqui ó, rua principal, pra sair, ele tá querendo ir pra Salvador, pegar o trecho da BR-324, É, som, vamos ver aqui, repórter, fala sério, nesse momento, acompanhando aqui, é, aqui ali tem carro, tem ó, vamos ver aqui nesse momento, dando um giro pro lado de cá, vai pegar o trecho da BR-324, tu tá indo pra onde aí bacana, tá indo pra onde? Oi? Vai retornar, vai retornar aí, tá errado, dá pra subir a ponte não? É um pouco complicado, tá pegando aí a contramão nesse momento, é verdade, pegando aqui a contramão, pra ver mais ou menos o que é que vai acontecer, cadê o SNTT pra, nesse momento, olha só, que é perigoso acontecer aí, na verdade, um acidente, né? Repórter, fala sério, bom, dia de hoje já tá mais tranquilo, sábado, né, e aí ele vai ali, né, tentando sair, vai pegar a ponte lá do meio, e vai pegar a BR-324, né, ó lá, dando um giro nesse momento, você que tá acompanhando aí, a programação.